A minha família não falou nada. Não tem idade. Me amo. É o meu marido. Eu estou a pedir para tirar o meu marido. Eu não consigo ver o espesso. Não, não fez nada demais. Eu quero que saia para o meu marido. Os moradores do bairro condenam a união prematura e contam alguns detalhes sobre o caso. Não é o primeiro lar, não é o segundo, não é o terceiro. É o quinto lar. Ela se desenvolveu com maiores de idade. Então não temos nada a dizer. Então não temos nada a dizer.